Bom dia galera! Uhuuu! Acordar, zoeirinha! Já tô acordando! Para de me seguir! Para! Bom dia galera, tudo bom? Ei, pessoal não! Seguinte, pra onde eu tô indo agora? Me fala, cês sabem? Eu também não sei. Tem um cocô no tênis aqui, bem de leve assim. Aqui também, ó. Tem uma bosta bem gostosa aqui, mas tá tudo certo, né? Eu tô indo agora, gente, pra casa do meu tio. E a louça aqui, ó, a louça. Louça toda gostosa aqui, toda delícia, ó. Colher de Nutella, prato de miojo, ó. Ô delícia, delícia! Por que eu tô indo pra casa do meu tio? Eu tô indo almoçar lá com ele hoje, que como eu disse pra vocês, lá no último Daily Vlog, que eu disse pra vocês que eu ia ter uma reunião super importante. E não, não é com o meu tio a reunião, é com a pessoa que vai estar lá hoje também. Vou filmar ainda lá, vamos conhecer a casa do meu tio, pra vocês que não conhecem ainda. Apesar que o meu Natal foi lá esse ano, eu filmei lá. Mas vocês que não conhecem, vão conhecer a parte de ostentação da família. Que meu tio é MC Guimê. Zoeira, não é MC Guimê, não. Tá longe de ser MC Guimê. Mas lá é uma parte muito gostosa, digamos assim. Sabe aquele tio que a gente fala assim, Ô tio, vou passar na sua casa. Só que a gente não tá indo passar lá pra ver ele. A gente tá indo passar lá pra entrar na piscina, entendeu? Dar um nadinho ali, pegar um sol. Aí depois, tio, tamo indo embora. Valeu por deixar a gente usar a sua piscina. É tipo esse tio, é aquele tio que tem piscina. Por isso que eu falo que a parte é MC Guimê da família. Nossa, olha o meu olho, gente. Vermelhaço. Esse tá normal, caralho, mano. Tá nem cruzado o meu olho. Para, 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 para. Cheguei, galerinha. Tem ninguém pra me receber aqui. Mano, esse carro, meu tio tem acho que há 10 anos. Eu piro nele desde que eu sou pequeno. Eu falei, nossa, sonho de consumo. Eu quero ter um carro assim, Jaguar. Mano, eu piro. Ele tem há mais de 10 anos esse carro, eu acho. Vamos ver se tá aberto. Uh, tá aberto. Eita. Olha esse carro, galera. Ó, muito chique. Parece meio apertado, sonho. Onde tá minha perna aqui, velho? Minha perna tá grudada no volante. Mas é muito chique esse carro, velho. Acho que é de 1994. Eu sempre pirei nesse carro do meu tio. Eu falei pra ele uma vez, esse carro ainda vai ser meu. Eu lembro até hoje, quando ele comprou esse carro, foi o aniversário meu de 12 anos. Então, isso já faz 8 anos. Mas o carro já não era novo quando ele comprou. E esse carro acho que vai fazer 20. O engraçado é isso, que carro estrangeiro, carro europeu. Mano, o carro pode ter 40 anos, mas o design, velho. O design parece que o carro é novo, tá ligado? Eles fazem uns designs assim que duram todas as gerações possíveis. O carro tem 20 anos e o carro em 2010 ainda parece que é novo. É o caso desse aqui. Esse aqui eu acho muito foda. O Porsche também, eu piro em Porsche, mano. Aquele patinho assim que faz... Parece avião. Você fez um avião. Opa aí, né, homem? Ó, tanto que é de fita, ó. Fita. Mas é automático. Nos Estados Unidos eles falam Jag. Minha mãe que foi pros Estados Unidos, o que ela fala é que lá eles falam Jag. Porque eu nunca fui pros Estados Unidos, então... Olha ali, um chapéu de 1920, provavelmente. Ó, pior que é, um chapéu chique de 1920 mesmo. E eu lembro do meu aniversário de 12 anos quando ele comprou esse carro. E ele chegou, a gente foi comer pizza. A família toda foi comer pizza e ele chegou com esse carro. Aí eu falei, caralho, meu tio comprou um Jaguar. Na época eu era viciado em carro, em desenhar carro. Colecionava figurinha de carro. Hoje eu não sou mais tão ligado nisso, é tanto que eu tinha carro vendido, não sou muito preso a... Ai, tenho carro. Não sou muito chegado, até porque em São Paulo, mano, não dá pra ter carro, tá ligado? Trânsito pra caralho, compensa mais andar de táxi muitas vezes, então não tô fazendo mais questão de ter carro. E aí, tio? Tô mostrando seu Jaguar. Esse Jaguar é de quando? Eu tô dando as informações erradas. É de 1998. 98, é. É, tem oito cilindros, é o XJ8. Agora eu tô esperando chegar o óleo pro câmbio, que é o óleo importado. A gente não vai sair dele, tá? Não vamos. Vamos de carro popular, né? Muito popular. Eu tava fazendo 12 anos de idade e você chegou, eu tinha acabado de comprar ele. Então eu tinha oito quando você comprou ele. É, na verdade você tinha oito, né? Eu tinha oito, então. Então eu tinha oito, não tinha doze, gente. Eu tinha oito anos. Ai, que fome que eu tô, galera. Já já vai sair o almoço, hein? Tô esperando uma galera chegar aqui. Agora devem ser, acho que... E de meia deve ser meia de 40. E aí, Meg? Ó, esse aqui é a Meg. Cachorro do meu tio. E o meu sonho de consumo aqui da casa dele também é essa piscina, véi. Nossa, como eu queria ter piscina. Ai, como eu queria, véi. Num dia de calor assim, você só cai assim e desmaio. Cheguei em casa, gals. Vou botar outra roupa que agora eu tenho outra reunião. Reunião é um puta bagulho de velho, né, mano? Não é um negócio meio de pai, tá ligado? Ô, filho, eu te busco na escola depois da minha reunião com a família Kalbensheim. Sexta-feira eu te busco na casa da sua amiga depois que eu saí da reunião com a família Reisentheim. Hoje vem minha mãe aqui em casa e a Aline. A gente vai jantar juntos, assistir um filme, fazer um programa em minha família hoje à noite. Que eu mereço, né, gente? Estou precisando de programas famílias. Beijo, galerinha. Até já. Olha quem veio fazer visita pra mim, gente. Agora a casa tá cheia, voltei lá da reunião que eu falei pra vocês. A Aline tá aqui prendada, limpando a mesa, ó. Muito bom, a gente vai pedir uma pizza. Lois, você tá lendo o livro? Não sei, é uma coisa que eu peguei. Tá lendo o livro. Gente, esse cara, lembra? Do Cruzeiro, lembra dos vídeos que eu trouxe aqui pro canal? Os vídeos de nostalgia? Ah, isso aí não tava. Tá sabendo legal. Não, mas teve um vídeo desses antigos que apareceu. Aí eu mostrei pra galera. Calma aí, eu tenho uma dúvida nessa porra. O quê? E que um otário de capuz está fazendo puta sol aqui? Ali está o exemplo de um aluno que não fez porra nenhuma o ano inteiro e agora está fazendo tudo que ele não fez durante o ano, em 10 minutos antes de entregar todo o material. Pode, otário. E ainda vou me dar bem. Vai sim. Vai sim. Ó o cara tentando me tirar só porque eu tiro de ano. Vai sim. É um otário, né? Aí, ô, vocês dão risada dele aí, ó. Esses dois ficam brigando o dia inteiro. A gente amigou desde quando? No quarto ano a gente tinha... A gente tinha quantos? A gente amigou desde 7 anos de idade. 7, 14 e 21. São dois setelhos. Cara, você não é bom de matemática. Eu não sou, eu faço um dedinho. Eu era bom em matemática, Lois, falei. É, você colava bem. Eu era bom em física? Colava bem também. Geografia? O professor já dava a resposta. Educação física, era bom. Pegava uma tropeça e me empurrava assim. Vai pra frente, vai você, vai você. Eu odiava jogar. Não ia ficar na minha frente. Era assim. Oi, mãe. Eu não quero falar com a mãe da Arantes, com ninguém. É, minha mãe é assim, ela vira a cara assim, ela não gosta de aparecer. É que eu não gosto de ser filmada. Toda estrela, estrelira, minha mãe. Ela é charmosa. Ela é charmosa. Ela é de lado. Ela gosta só de pequenos fardos. A boca. A boca. Uma coisa mais. Eu não tenho chance de editar. Que nem aquela cantora Cia lá, que ela faz assim, ó. Ela tampa aqui. Não, é que você edita, né, Cris? Eu não tenho chance de me editar. Não, mas o vídeo não tem edição. Eu edito foto. Vídeo é isso aqui, ó. Não tem espinha, mostra espinha. Eu me foto na parte onde você não tá bem. É, pode ser, pode ser. E eu não tenho como me cortar. Você não me corta se eu não ficar bem. Não, você nem vai assistir depois. O pior é que ela assiste, ela assiste. Ela assiste e fica puta. Fala, você botou eu feia no vídeo. Valeu, Lúcia, por ter me esculachado e falado que eu era ruim em todas as matérias. Eu só falei a verdade, eu não te esculachei. É que eu não me esculachei. Você sempre soube que eu nunca ia bem. Na verdade, eu nunca tive nem aí, velho. Eu acho que cada um tem o seu talento e naturalmente cada um vai ser bom numa matéria. É difícil ser bom em todas as matérias. Exato. Um cara que é bom normalmente em artes não é bom em matemática. É difícil passar uma régua e falar que vai ser bom em tudo. É por isso que nós estamos unidos, as crianças e os alunos têm a opção de escolher o que eles acham. Exatas ou humanos, é. Exatas. E você era bom no quê? Eu vou queimar o filme dele também. Ah, gente. Era boinha. A gente fazia dupla? Educação física, vôlei, vôlei, isso era bom. Eu era daquele tipo que ficava sentada no banco. Eu era a última. Todo mundo já escolheu o time e ficava assim. E a Lilian? Pega no teu time. Não, não. Pega ela pro teu time. Não, pega ela pro teu time. É sanguíneo. É sanguíneo. Peguei dela isso aí, então. Essa praga. Ninguém queria. Ninguém queria no time. Eu sou boa em educação física, é que agora eu não faço nada. Mas quando eu fazia, eu era muito boa. Até no futebol, sabia? Deixa eu ver o pé. Não. Vamos ver se é de futebol. Não. Meu pé não. Já há dois anos que a gente tá formado na escola. Eu acho legal a gente rever a galera e ver o que cada um virou depois. Um bosta. Qual que é? Você não virou um bosta. Não, mas ainda não sou nada. Ah, você é um futuro psicólogo. Futuro, bota futuro, né? Virei um bosta, cara, sincero, tá ligado? Não, mas é legal ver, porque eu não sei o que o pessoal da classe tá fazendo hoje em dia. Eu perdi contato total. Eu tenho contato com você, com a galera que apareceu no cruzeiro. Eu já não tenho tanto. Nossa, Cris. Nossa, o quê? Eu não esperava isso. O que você não esperava? Chegar na sua casa e encontrar duas logo. Ah, não. Isso aqui é do Júlio. É do Júlio, do YouTube. Júlio Cosseno que traz bebida aqui pra casa. Mas essa não. A bacardi? Essa é de quem? Fica no ar. De quem serra essa bacardi, gente? Fica no ar. A vodka é do Júlio. A bacardi? Comenta aí embaixo quem vocês acham que é. Vocês nunca vão desconfiar. Nunca. Deixa eu ler isso. O quê? Vocês viram? É, é Nutella Christian. Mas alguém... Como assim? Ele fez o menino. O menino fez pra mim. Nossa, que gracinha. Aqui de São Paulo, no lançamento do livro. Você quer uma Nutella? Quero. Lógico que você tem uma filha de Nutella. Qual que eu posso pegar? Ah, eu posso ganhar essa? Mas está aberto já, mas pode levar. Ah, eu gosto desse. Você gosta? Pode levar. Caso alguém queira mandar... Caso alguém queira mandar pra mãe... Fora, gente. As encomendas que estão vindo por Sedex, de todos os estados que ainda não chegaram. Arroz não ganhei, né? Arroz não ganhei, né? Conhaque também? Hum, tinha que ser porco. Muito bom. Você me zoando? Estou. Sempre fui porco. Como que a gente come na época de escola? A gente não. Eu comia civilizado, você... Com pressão aberta. A gente. Na minha escola a gente almoçava junto. Então a gente sentava todos na mesma mesa. Eu, mais três amigos. A imagem do bife que ele cortava e eu vinha pro meu prato. Aquela vontade de estudar, né? Aí, gente, ó. Muito boa pizza. Satisfreita, mãe? Eu comi só duas fatias. Eu comi duas pizzas. Ela comeu duas pizzas. Eu comi duas fatias. Ó, eu comi duas e meia. Sua mãe comeu duas. Comi quatro, então, no caso. E o Lois? Quatro também. Vocês dois comeram uma pizza toda. E a gente comeu metade. É projeto o Leo Strom deve ficar forte, né? Comendo muita pizza. Valeu por ter vindo. Nada. Até a próxima. Tô dispensando, caralho. Pode ir embora, né? Lois foi embora. Rodrigo Luiz foi embora. Falo Lois, mas é Rodrigo Luiz. A gente sempre chamou ele de Lois. Mamis foi embora. E a Aline dormiu. Acordo seis e meia. Tenho vontade de dormir cedo. Por isso que eu já tô deitadinha. Grande beijo pra todos vocês. Até amanhã. Ai, tá me briscando. Ó. Sofia, adorei. Fui. Tchau, tchau.